Teu nome tá envolvido em duas situações e eu vou te revelar quais são. Eu vou repetir pra ficar claro porque Deus não é Deus de confusão. O teu nome não sai da cabeça de um homem e não sai da boca de uma mulher. Escuta, porque esse homem e essa mulher tem ligação um com o outro. É de arrepiar o corpo do outro. Eu tô arrepiado com essa revelação. Hoje é dia 2 de setembro, sábado, com uma revelação poderosa de Deus na tua faiu. Esse vídeo não é por acaso não, tá? É Deus querendo palestrar com você. A Bíblia diz que aquele que despreza a profecia e a bênção se aparta dele. Fica aqui comigo. Com muita fé no coração, não permita que o inimigo te tire de aqui. Já coloca teu nome nos comentários como ato de fé. Eu vou fazer uma oração pra confirmar essa revelação na tua vida. Aproveita e dê um maizinho aqui pra me seguir, pra ouvir Deus falar contigo todos os dias e deixe o coração vermelho. Duplo quique pra fortalecer o conteúdo do profeta. Há duas situações que o teu nome tá ligado diretamente. Essas situações não são distintas. Tem uma conexão entre elas. Escuta, porque tem um homem envolvido e tem uma mulher envolvida. A Glória é forte. É de arrepiar o corpo todo. Esse homem, ele não consegue parar de pensar em você. Ele não consegue parar de pensar em você. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele tenta. Ele tenta parar de pensar em você, mas ele não consegue. Você é um motivo do desequilíbrio emocional de um homem. A Glória, a Labarachúria. Só que, em uma contrapartida, tem uma mulher que ela é opositora. Você lembra que eu disse que tem uma conexão? Bom, esses dois são da mesma família, tá? São da mesma família. Esse homem é mais novo, essa mulher é mais antiga. Como se fosse mãe dele. Essa mulher, ela não quer que ele se relacione com você. E você gosta dele também. Há essa reciprocidade de relacionamento. Sim, há essa reciprocidade entre você e ele. Mas, em uma contrapartida, essa outra mulher, são três. Você, ele e essa pessoa, essa mulher. Ela não quer. Ela não quer de jeito nenhum que ele fique com você. Ela disse assim. Eita. Essa não é pra você. Escuta. Porque ela te chamou de interesseira. Ela disse que você é uma mulher que não é pra ficar do lado dele. Não tem o perfil pra ficar do lado dele. Só que ele te ama. E ele tá loucamente apaixonado em você ao ponto de não conseguir te esquecer. Ele não para de pensar em você. E eu vejo sim uma situação. Vocês conversando. Se não tão conversando ainda. Se não tão em algo mais sério. Vão ficar. Só que Deus tá dizendo que vai ter dificuldade. Eu vejo assim muita falação. Eu vejo muita aflição no início desse relacionamento. Mas o Senhor tá dizendo que é pra você ficar tranquila. Que ele vai te justificar. Ele vai mostrar que ele é Deus na tua vida. Ele vai mostrar que ele é o Senhor que une sim. Não só vidas, mas propósitos. Só que é necessário você ter muita resiliência e força. Porque você vai ter inicialmente uma oposição dura da parte da família dele. Só que Deus tá dizendo que no tempo certo as coisas vão mudar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Toma posse. Eu vim aqui pra te avisar. E aí